Oi gente, tudo bem? Eu sou o Leandro Rasson, delegado Suzano. Meu personagem em B.O., ele sugere coar um café com uma meia ousada. Uma meia ousada, né? Eca, né? O pessoal da Netflix trouxe um monte de café aqui pra mim. Será que eu consigo adivinhar qual desses cafés foi realmente coado com uma meia? Eu deixo claro que eu sou um expert em café, eu não entendo de café, sou sommelier de café. Então, pra mim vai ser fácil. Vamos lá? Não vou dormir essa noite, mas tudo bem, tá tudo certo. A gente começa pelo aroma, vamos começar por aqui. Café. É café. É café. E aqui também é café. Eu vou começar por esse daqui. Esse aqui é torrado. Grão torrado recente. Você consegue notar que ele é um café que ainda não está tão maduro. Ele é feito café italiano. Esse não foi na meia. Tenho certeza que esse aqui não foi na meia. Ele é forte, ele chega a ser um pouquinho grosso. E pra mim acho que é da Colômbia. O cheiro desse aqui não é tão forte. Um leve taninozinho de... Esse aqui, por exemplo, eu não gostei. Se ele não é o da meia, ele é o do coador de papel. Eu posso dizer que isso aqui não é café de cápsula. De cápsula não é. De cápsula não é. Esse é ruim. Esse, 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 esses dois aqui, por enquanto... Esse aqui eu gostei menos ainda. Esse aqui, ele tem uma certa espuminha. É porque ele tem uma leve pressão que foi feita numa máquina de café expresso. Ou seja, café de cápsula. Não provei ainda. Vou provar agora. Mas se for de máquina, é um café fraco. Eu acho que eu já tenho um veredito aqui. Esse aqui, italiano. Vou manter que esse aqui foi feito com cápsula, o café de cápsula. E, na minha opinião, esse aqui foi coado na meia. Tem um leve tanino de choué, roxinho de unha. Bom, agora eu vou olhar. Cafeteira italiana. Ó. Esse aqui seria do expresso. Então eu vou por aqui. Coador de papel. Aqui eu errei. Cápsula. Esse aqui, eu acertei coado na meia. Aê, garoto! Quando eu falo que eu sou sommelier de café, acredita em mim, gente. Acertei exatamente qual foi coado na meia. Então é tempo de você correr lá, fazer o cafezinho que você gosta e sentar pra assistir minha nova série. B.O. Já tá disponível na Netflix. Te aguardo. Tchau. 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 Tchau.